TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Inovatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. TVC Agora. E aí, Rudi. E aí, meu povo. Tudo bem? Bom dia. Muito prazer. Eu sou o Rudi Neiveira e a partir de agora o seu TVC agora está no ar. Vem com a gente porque você sabe que aqui a gente faz esse jornalismo diferente, esse jornalismo policial conversado, esse bate-papo diário. Bom dia, na hora do almoço. Então, fica com a gente. Você sabe que aqui o negócio é bem diferente, né? A gente começa com o destaque do Israel Espíndola. Rudi, bom dia a todos. Hoje eu vou contar a história do seu Rubens, mais uma vítima de acidente de trânsito aqui em Três Lagoas. E por incrível que pareça, a autora mora no mesmo condomínio que ele. Olha, obviamente que nosso caso aqui é contar a história. A gente vai falar ainda de um músico, viu, minha gente? Que infelizmente sofreu três AVCs, um músico aqui de Três Lagoas, e que agora precisa da ajuda não só dos amigos, mas também de você, do outro lado, que acompanha e assiste o TVC agora. Já, já a gente vai contar essa história pra você também. O chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal falou na Câmara Municipal de Vereadores ontem à noite, justamente depois desses acidentes fatais que estão acontecendo aí na BR-262. Assunto importante que precisa ser abordado, né? A gente tem visto cada vez mais frequentes esses acidentes fatais na BR que liga Três Lagoas a Campo Grande. Vamos falar ainda da Fê Comércio e Sebrae, que divulgaram uma pesquisa que revela o quanto os consumidores Três Lagoenses devem gastar neste feriado de Páscoa. A gente sabe que a situação não está fácil e, obviamente, é que o consumidor vai dar uma segurada. E como será, então, que ficará esse cenário da Páscoa de 2022? Já, já, então, a gente divulga também os dados desta pesquisa. Vamos falar ainda da Câmara de Paranaíba, que formou aí uma comissão para apurar a conduta do parlamentar preso por ter abusado da própria neta. Aliás, suspeito de ter abusado da própria neta. Já, já, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu TVC Agora. E lembrando também que tem a sua participação através das nossas redes sociais. Não esquece de compartilhar a nossa live, facebook.com.bracultura.tvc e também tem JP News. Agora, meu povo, se você ainda não me segue no Instagram, é arroba rudeneiveira. Aí, ó, tá aqui pra você, ó. Arroba rudeneiveira, me acompanha por lá. Me segue no Instagram pra gente poder bater um papo e, obviamente, a gente trocar essa ideia nas redes sociais. Tem ainda o nosso canal direto de comunicação, que é o nosso WhatsApp. Anote, salve na sua agenda, 992-344-539. 992-344-539 é o nosso WhatsApp. Pra você que me acompanha pela TVCHD, canal 13.1, pode mandar mensagem. A você que também está ouvindo pelas ondas do rádio, pela Cultura FM, 106.5 também. Anota o nosso WhatsApp, salva na sua agenda. 992-344-539. E, obviamente, também a você do outro lado que está acompanhando pela live, pelo Facebook, compartilha, comente, curta. E, se quiser também, mande mensagem via WhatsApp. Foto, vídeo, beijo, abraço, enfim. Fique à vontade. É o nosso canal direto de comunicação. Olha, na última quarta-feira, o senhor Rubens fazia uma caminhada lá pelo bairro dele. O trabalhador está parado sem poder trabalhar. E, por ironia do destino, autor aí do acidente, que acabou deixando o seu Rubens afastado, mora no mesmo condomínio que ele. O Israel Espíndola esteve por lá para conversar com esse trabalhador. Na quarta-feira da semana passada, o seu Rubens Barros Pérez, de 45 anos, foi vítima de um atropelamento. O homem, que tinha uma vida ativa, hoje está assim, com muitas dores musculares e impossibilitado de trabalhar. O acidente provocou vários hematomas e dores e duas paradas cardíacas. Pergunto a ele se ele lembra daquela fadídica quarta-feira. Lembro que cheguei em casa e fui fazer caminhada. E depois só lembro, quando já estava no chão, meu filho falando para mim, não mexer, as cabeças sangrando. Não lembro do acidente. Atropelamento, não lembro. E lembro quando fui para o UPA e depois para o hospital. Depois do acidente, sobrou o mesmo para a esposa. Tatiane teve que desdobrar nos cuidados da casa, família e com os medicamentos do marido. Tivemos que nos arrumar, nos organizar tudo novamente. Ele que levanta cedo, vai trabalhar, eu fico por conta da casa das crianças, agora aumentou um pouco mais. Agora nós temos ele para cuidar, a correria ficou maior, ele não está podendo trabalhar. Ele para tomar banho precisa de ajuda, para dormir ele vai dormir sentado. À noite tem que cuidar conforme ele se mexe, na hora dele se alimentar. Ele ainda não consegue se alimentar sozinho, tem que trazer com a bandeja, sentar ali e ajudar ele a fazer essa alimentação. Então, ele ficou bem limitado. Até quando essa alimentação vai durar, a gente não sabe. Porque foi um acidente, ele bateu a cabeça, ele ainda sente tontura, zonzura, ele tem medo ainda de algumas coisas. Então, assim, até que o corpo recupere, quanto tempo vai levar, nós não sabemos. Então, está sendo complicado, não está sendo fácil, está sendo bem complicado, sim. Rua Jacarandá, Novo Oeste 2. Foi bem neste local que o seu Rubens estava caminhando com o seu filho, próximo das 19 horas da quarta-feira, 16 de março, quando ele foi atingido. Realmente, a rua não tem uma calçada para a pista de caminhada, mas ela é bem iluminada. São vários postes com iluminação pública. E foi neste local que ele foi atingido por um carro, um Fiat, de cor azul. E por ironia do destino ou acasos da vida, que a autora deste atropelamento morasse no mesmo condomínio que o seu Rubens. O carro ainda consta os sinais do acidente. O parabrisa está quebrado, foi bem no local onde Rubens bateu a cabeça. Nossa equipe de reportagem encontrou com a condutora, mas ela não quis gravar. Ela só reclamou que ninguém a procurou para ouvir a sua versão. Mas quando eu pergunto como teria acontecido o acidente, veja só o que ela disse. Rubens não teve nenhuma sequela mais grave, mas se sente muito cansado. A queixa da família mesmo é de saber que a autora do acidente mora no mesmo condomínio e não os procurou para ajudar ou pelo simples pedido de desculpa. O que foi que aconteceu? Porque realmente é uma rua larga. O local onde eles estavam é um local claro. Não tem cabimento. O que aconteceu realmente não tem cabimento. O que levou, o que aconteceu na hora? Ela estava no celular. O meu filho me disse que ele olhou para trás, o carro ia vindo. Ele olhou para trás para ver a distância, porque ele estava em cima no mato caminhando e o meu esposo bem na beirada do meio fio. Então, quando ele olhou, ela estava olhando o celular que estava na mão de alguém que estava ao lado. Então, o que aconteceu? Ela estava na pista contrária, foi voltar para a pista dela, onde ela colidiu com ele. O que ela pensa no momento de ela não dar nenhuma assistência, se quer ligar para saber como que ele está, aconteceu alguma coisa. Estão precisando de algo. Graças a Deus, Deus é o provedor da nossa vida. Então, não tem nos faltado. A gente está limitado em muitas coisas financeiras, vida pessoal, estamos limitados. Porém, fica a pergunta, o que levou a acontecer tudo isso e o que leva a pessoa a não dar nenhum sinal de preocupação pela outra? Somos seres humanos, será que não existe mais amor entre os outros? É vizinha, se mudou, não ligou, não perguntou, não deu um sinal de preocupação. Isso é triste, no mundo que a gente está hoje, realmente. Olha, há uma lei no trânsito, de boa convivência, que o maior sempre tem que cuidar do menor. Neste caso, o carro tem que tomar cuidado com o pedestre. Não faz sentido nenhum a gente chegar aqui e querer colocar a culpa no pedestre. Ele é o elo mais fraco. Ele é o elo mais fraco, neste caso. A responsabilidade do motorista é total. E, obviamente, que, a partir de agora, tomando essa proporção e essa divulgação desse caso, as autoridades que já estavam trabalhando irão se empenhar ainda mais. E eu estou do lado, logicamente, da vítima. Haja vista que a pessoa que causou, que teria causado esse acidente, nem mostrar o rosto quis. Eu, se eu não devo nada, eu boto minha cara aqui todos os dias. Então, não há justificativa. Não tem como justificar um injustificável, minha gente. Pelo amor de Deus. Tem uma pessoa entrevada na cama depois desse acidente. Agora, sim, tem que prevalecer o bom senso. Então, minha senhora, proprietária do veículo, se a senhora tem um mínimo de bom senso, se a senhora, pelo menos, tem um mínimo de humanidade dentro da senhora, busque essa família, conversa com essa família, se entenda e ajude como puder. Não adianta também... Não estou falando aqui para você tirar do que você não tem. Sim, ajuda como pode. Afinal de contas, a responsabilidade de assumir o volante e atropelar uma pessoa é sua. Eu tenho certeza que o Sr. Rubens não estava caminhando na rua e, de repente, olha, um carro, vou me jogar na frente. Não aconteceu isso, não. Tem que haver bom senso. Existe um homem, trabalhador, impossibilitado de ganhar o pão de cada dia por causa da sua imprudência. Então, espero que o bom senso prevaleça e a família, então, busque esse senhor que foi atropelado, que está entrevado na cama, precisando de ajuda. Não adianta querer dar desculpinha porque não cola. E, olha, quero que você preste bastante atenção nessa história de superação. Vamos contar agora uma outra história, mais uma história. O TVC agora é isso, né? É um programa feito de histórias, de três laguenses. E essa história de superação é do Sr. Osmar. Ele é músico, tocava na noite de Três Laguenses, porém, sofreu três AVCs. Três, minha gente. E agora precisa de ajuda para dar continuidade no tratamento. E essa ajuda veio. Amigos irão realizar um almoço solidário para arrecadar dinheiro para ajudar o músico. Veja só. Nas mãos, um instrumento que conta a história de um guerreiro. Este é o Osmir, de 47 anos. Músico desde os 12 e que há três meses luta para se recuperar contra três AVCs. Apesar da dificuldade, ele não se deixa abalar e encontra forças para continuar e levar a superação através das cordas do seu violão e da força de sua voz. Quando o verbo chegar, eu quero estar junto a ti. Uma história de superação e solidariedade. O Osmir encontrou na música, na família e principalmente nos amigos, forças para voltar a sonhar com dias melhores e com a tão sonhada recuperação. Osmir tocava na noite de Três Lagoas, levava a sua arte através da música, porém, após sofrer os AVCs, precisou trocar as cordas do violão pelos medicamentos. E como está sem fazer o que tanto gosta e de onde vinha parte do seu sustento, hoje precisa de ajuda para continuar a bancar o tratamento. O tratamento, ele de certa forma, ele tem sido até, a minha recuperação de certa forma tem sido rápida, né? É surpreendente. Mas assim, a gente tem dificuldade no medicamento, porque não é um medicamento que é doado, a gente tem se desdobrado, vamos dizer assim, usando a palavra, para conseguir estar usando os medicamentos que tem feito eu me recuperar dessa forma. Pensando em contribuir, foi que a namorada de Osmir, Daiane, reuniu vários amigos e com a ajuda de todos, irá realizar no próximo domingo um evento beneficente em uma ação solidária que irá arrecadar valores para custear os medicamentos. Nós conseguimos, né, reunir esses amigos em uma data específica, que é 27 de março, para fazer o evento, porque agora tem despesas, né, que foram acumulando, o veículo, por exemplo, pensão, essas coisas que não dão para esperar mais. Então a gente decidiu o que faria agora, em março. Então foi assim, acho que dentro de 30 dias tudo ficou resolvido. As lágrimas agora dão lugar à felicidade. E o sorriso, que apesar da dificuldade nunca saiu do rosto de Osmir, tem um significado ainda maior, o de poder contar com o companheirismo, tanto dos amigos quanto da companheira, para superar as dificuldades. Graças a Deus os amigos têm se deslocado, pessoas vêm aqui, têm se mandado, manifestado, me ajudado no tratamento e eu tenho melhorado devido a isso, graças a Deus. Gente, bacana demais, né, uma história de superação, de amor pela música, amor pela família e, obviamente, pelos amigos. E, lógico, que os amigos, entendendo essa situação, se juntaram para fazer esse evento. E atenção, tá? O evento será realizado no próximo domingo, dia 27. Para você que deseja ajudar, compre o seu convite à venda na loja DG Store e colabore, então, com a recuperação do Osmir, que, se Deus quiser, muito em breve estará fazendo show por toda a cidade, se apresentando e levando a alegria para muita gente também, né, retribuindo todo esse carinho que ele está recebendo nesse período difícil, né? E que, graças a Deus, está conseguindo superar. Olha, já está aqui comigo no estúdio, meu querido doutor Guilherme. Abre a imagem, abre a imagem, vamos falar da Ora Unic. Fala, doutor, como que está? Tudo bem, Rude? Quintou? Não, hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Nossa, eu estou viajando. Está querendo antecipar já ao final do seu ano. É que quinta-feira, nós já temos um negócio marcado aí, né? Já estamos pensando naquele churrasquinho de quinta. Já é isso aí. Não de quinta categoria, de quinta-feira, né, meu querido? Então, Rude. Agora, por falar em carne, né? Por falar em carne, é isso aí. Tem que ter uma dentição boa, né? É isso aí. Então, assim, voltar a sorrir ficou de uma maneira muito mais rápida e fácil também, Rude. Então, aquela pessoa que sofre com uma falta de um dente, ou mais dentes, ou todos os dentes, a gente consegue hoje devolver de uma forma fixa e rápida em poucos dias aí para você estar voltando a fazer aquele churrasquinho com a família também, Rude. Então, olha só, minha gente, quando eu falo da Hora Única, eu sempre falo que eu tenho um carinho muito grande por essa empresa e, obviamente, mais precisamente a Hora Única de Três Lagos, porque é uma clínica que eu conheço pessoalmente, que eu já fui lá várias vezes, que eu sei que é boa, que é bacana, que é ótima, que é excelente, que tem um tratamento humanizado, diferenciado, completo. Então, por isso que eu falo com tanto carinho, com tanto gosto dessa empresa. E, obviamente, é uma das maiores e melhores clínicas do Brasil, né, Doutor? É isso aí. Hoje é a maior rede de clínicas premium aí de todo o país, né? Então, todo o planejamento já é feito numa primeira consulta inicial, onde o paciente não precisa se deslocar da clínica para estar indo em outras clínicas fazer um exame raio-x, por exemplo. Então, assim, ele já começa o tratamento economizando dinheiro, vamos dizer assim. É verdade. Mas eu acho que também não é nem só economizando, é a praticidade, né? A praticidade. É a confiança de olhar no olho do profissional do início ao fim do tratamento, ou seja, sabendo quem está cuidando de você, né? Exatamente. Então, assim, todos os procedimentos, todas as especialidades dentro da odontologia é realizado dentro da clínica. Então, o paciente não precisa sair da clínica para realizar um tratamento de canal em outra clínica. Ele não precisa sair da clínica para realizar o tratamento de aparelho em outra clínica. Então, assim, todo o planejamento, desde o raio-x panorâmico digital até a finalização, que seja uma limpeza por mais simples, um clareamento dental, é tudo realizado no mesmo ambiente. Então, o paciente não precisa ficar indo pingando de clínica em clínica aí para realizar o seu tratamento. E olha, como o doutor Guilherme já disse, uma das maiores e melhores clínicas premium do Brasil. E aí, quando fala premium, o pessoal pensa, ah, mas é porque é bonita? Não, porque é completa mesmo. Porque ela é ótima, porque ela é boa, tem os melhores profissionais, os equipamentos mais modernos. Os tratamentos de ponta estão à sua disposição. E numa clínica que está aqui, ó, no quintal de casa, em Três Lagoas, ali na Rosário Congo, 3.160. Agora, eu gosto de falar também, não só do implante dentário, que é uma das especialidades da Ora Unic, mas do dentão bonito. Aquele de cinema, jogador de futebol. O dentão dos artistas, isso mesmo. Então, a gente tem todo um amparato ali, né, com os laboratórios específicos para deixar você com aquele sorrisão dos artistas mesmo. A gente monta todo um planejamento digital e, em cima disso, a gente consegue devolver aquele sorriso branquinho, alinhado, que todo mundo tem vontade de dar aquele belo sorriso. Ainda mais agora, retirando as máscaras, né, gente? Verdade, verdade. Olha só, infelizmente, de verdade, gente, eu já ouvi algumas pessoas falarem, ai, a pandemia veio para salvar porque eu estou me faltando um dente aqui, pelo menos com a máscara eu consigo disfarçar. Não, não precisa disfarçar mais, não. Coloca o seu dente, faz o seu implante, volte a sorrir, volte a se alimentar com qualidade, volte a ser feliz, volte a ter a sua autoestima lá em cima de novo. E para isso, o primeiro passo, eu sempre falo que depende de você ir do outro lado. Tem que ligar, tem que mandar mensagem, né, doutor? Só agendar, ou também, pode ir lá que a gente vai te atender, a gente consegue encaixar um horário para você, mas assim, vamos marcar um horário com antecedência, só entrar em contato, mandar um WhatsApp, as meninas já vão estar respondendo para você na hora, tá? Ou liga lá e a gente já vai agendar o melhor horário para você, a gente atende de sábado também até o meio-dia, das 8h ao meio-dia, de dias de semana, de segunda a sexta, das 8h às 7h30 da noite, então assim, não tem desculpa para aquela pessoa que fala, não, eu trabalho com turno, eu só tenho folga ao sábado, então assim, a gente realmente é uma clínica bem completa para atender todo mundo aí, todo o pessoal dos Três Lagoas e toda a região. Viu só, minha gente? Então faz o seguinte, não perca tempo, entra em contato agora mesmo, 35220909, tá aqui o número para você, 35220909, ou se você preferir, tem o WhatsApp, nesse número você pode mandar mensagem também, ou fazer a ligação convencional, vai ter aquele papo, trocar uma ideia, fazer o agendamento, tirar alguma dúvida, às vezes também tem, né? Isso, com certeza, manda sua dúvida pelo WhatsApp, a gente vai estar respondendo, claro que a questão de valores, isso perante o código de ética, perante como a gente também trabalha cada paciente, de uma forma individualizada mesmo, fazendo esse raio-x panorâmico, para te passar o melhor plano de tratamento, umas condições super especiais que cabem no seu bolso. É, cada caso é um caso, e por isso que o seu caso é especial, entre em contato agora mesmo, 999-940909, manda mensagem agora mesmo, que o próprio doutor ou até mesmo, alguma atendente vai responder você na hora, o importante é você dar o primeiro passo, fazer o seu agendamento agora mesmo. É isso aí. Meu querido, muito obrigado. Obrigado. Tá bom? Tamo junto. Obrigado, pessoal. Tá aí, doutor Luiz Guilherme, a gente não perde tempo, vai lá na Hora Única e vai conhecer essa clínica Premium, gosto de falar essa palavra, Premium, mas de verdade, é uma clínica completaça, esperando por você. Vamos continuando com o nosso TVC, se você ainda não mandou a sua mensagem, mande agora mesmo, tá bom? Não perde tempo não, participe junto comigo. Olha, a gente vai agora lá pra Campo Grande, porque atenção, hein? Muito tem se falado, olha aí, o Geliel já tá aqui comigo, porque é o seguinte, o aquário do Pantanal, minha gente, deixa eu mudar aqui pra dois, mudar aqui pra dois, vem pra cá. Vamos conversar com o Geliel aqui, colocar na tela principal aqui, viu, Geliel? Primeiramente, bom dia, como que você tá? Muito bom dia, Rude, muito bom dia a todos que estão assistindo, eu tô bem demais. Olha, o aquário do Pantanal, se não me engano, se não me falem a memória, já são 11 anos, né, Geliel? 11 anos nessa novela de se falar do aquário do Pantanal, com espécies nativas e tudo mais, um aquário pra família, mas são 11 anos de espera. Aí saiu agora, a notícia de que seria inaugurado já ainda no mês de março, mas teve aí uma, algumas, tiveram algumas mudanças, né? Ao que tudo indica, a data de inauguração permanece sendo ainda no mês de março, mas tiveram mudanças aí, né? Quais são? Exatamente, Rude, finalmente uma das obras inacabadas mais conhecidas aqui de Campo Grande ganhou uma data pra ser inaugurada. O aquário do Pantanal vai ser inaugurado segunda-feira, dia 28, mas com um novo nome. Essa é a novidade, agora ele é chamado de Bioparque Pantanal. E a data de inauguração do espaço foi definida em uma reunião entre o grupo de trabalho composto por diversas instituições que participaram dessa obra. O secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Rido, divulgou algumas imagens de como está a situação dentro do aquário. Essas imagens que vocês estão vendo nesse exato momento foram imagens feitas durante uma visita técnica ao local e foram postadas aí na conta pessoal dele nas redes sociais. O Bioparque Pantanal vai ser o maior laboratório de peixes pantaneiros do mundo, com 150 tanques ativos que abrigam 220 espécies de peixes neotropicais. A construção do aquário do Pantanal começou em maio de 2011 na gestão do ex-governador André Putinelli e a previsão era de que custasse 84 milhões de reais. Já em 2019, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a retomada dessa obra com o custo final após todos esses anos de 230 milhões de reais. Nós já havíamos falado do aquário do Pantanal aqui na TVC, mas para falar sobre a administração do local, porque na época o Estado, na ocasião, iria administrar temporariamente após o grupo Cataratas deixar o contrato de lado. É uma ocasião muito simbólica para a gente aqui da capital, a gente vive vivendo essa novela durante muito tempo e é muito importante a gente ter essa data, finalmente essa data de abertura do aquário do Pantanal, que vai servir de laboratório não só para Campo Grande, mas para boa parte das cidades aqui ao entorno da capital também, Rôde. Perfeito, Gilel, obrigado. Então, obviamente, a gente vai continuar acompanhando, porque afinal de contas são 11 anos de história, aguardando por essa inauguração e, ao que tudo indica, agora vai acontecer. Gilel, obrigado pela sua participação. Eu agradeço hoje, um ótimo dia a todos. Valeu, tamo junto. Aí, Gilel, diretamente lá da rádio CBN, em Campo Grande, lá na capital do Estado, trazendo informações, então, sobre o aquário do Pantanal. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouco eu volto com muito mais para você. Não esquece, manda mensagem para cá, participe através das redes sociais, mande sua mensagem lá no Facebook e compartilhe a nossa live. Imagens agora lá da Capitão Linto Mancini para você, olha aí, em Três Lagoas, 32 graus e olha o Cristo nos abençoando aí diariamente. Já, já eu volto com muito mais para você, não sai daí. Que lindo! Que cor é essa? Beijo, baiana, amiga. Beijo, baiana! Vixe, mãe! Esmalte sintético Velocor Galão 3,6 litros, 82,90. Grafiado e textura Velotex, 20 quilos, várias cores, a partir de 76,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Agora a Renault ficou às suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende do seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Todo dia é todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado 89,90. Serra circular Bosch 799,90. Caixa de gordura Tigre 369,90. Kit Deca Ravena pronto para instalar 719,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia é todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. Estamos de volta, minha gente, com o seu TVC Agora com notícia e informação. E olha, muito a gente tem mostrado frequentemente os acidentes fatais que estão acontecendo aí na BR-262, né? Essa rodovia que liga aí Três Lagoas até Campo Grande. Essa semana, infelizmente, a gente teve mais um registro de óbito. E ontem, o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, aqui do Mato Grosso do Sul, falou sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Na Câmara Municipal de Vereadores. Veja só. No mesmo instante em que mais um acidente com morte era registrado na BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia da Superintendência da PRF em Mato Grosso do Sul, Leandro Carlos de Moura Campos, usava a tribuna da Câmara de Vereadores para falar sobre os acidentes registrados na rodovia. Agradecemos a disponibilização da casa e da transmissão para o Brasil inteiro para tratar de tema tão importante como a segurança viária. Então a gente só tem a agradecer mesmo e se colocar à disposição para eventos futuros a gente possa continuar essa parceria. Na oportunidade, o inspetor da PRF apresentou dados como os números de mortes na rodovia. De acordo com o inspetor da PRF, a maioria dos acidentes ocasionados nas rodovias e também no perímetro urbano é provocado por imprudência dos motoristas. Os condutores, embora habilitados, muitas vezes assumem riscos desnecessários na rodovia, principalmente na questão da ultrapassagem em local proibido. E ao fazer a ultrapassagem, vem a colidir com outros veículos, colocando a própria vida em risco e a vida de terceiros também. Essa ainda é a nossa principal causa de acidentes com vítimas graves e fatais aqui no município. São 238 quilômetros sobre a jurisdição da delegacia sediada em Três Lagoas. A rodovia tem início no quilômetro 319 no estado de São Paulo e vai até o quilômetro 235 na cidade de Ribas do Rio Pardo. Esse é o trecho, inclusive, com maior número de acidentes registrados. Nos últimos anos, devido à industrialização em Três Lagoas, com a instalação das fábricas de celulose, inclusive agora com a instalação de mais uma no município de Ribas do Rio Pardo, houve um aumento no tráfego de caminhões transitando na rodovia, o que contribui para o aumento dos acidentes. Em função do tamanho dos veículos, às vezes dentro do município a gente é acostumado a fazer ultrapassagens em veículos pequenos, em torno de 3, 4 metros, enquanto na rodovia, peculiaridade do nosso trecho, são veículos que ultrapassam uns 30, 35 metros de comprimento. Então tem que fazer uma boa avaliação do local e das condições para efetuar essa ultrapassagem com segurança. O chefe da PRF destaca que houve melhoria na rodovia, mas ainda assim requer muita atenção por parte dos motoristas. Tem evoluído muito nos últimos anos a melhoria da condição da via, propriamente dito. Ainda existem alguns trechos deficitários, com alguns buracos, trechos sem acostamento, e isso, lógico, recobra a atenção em dobro dos motoristas. Por ser uma pista simples, colisão frontal entre os veículos acaba sendo a principal causa dos acidentes com mortes na BR-262. Posso falar que foram colisões frontais, né? E aí em função de ultrapassagem em local indevido. Então a gente faz esse paralelo, sim, com o motorista ter assumido o risco de efetuar aquela ultrapassagem no momento que não podia, vindo a causar o acidente e gerando óbito. Vocês têm aplicado multas nesses casos? A PRF está sempre presente? Com certeza, né? No final do ano passado, de 2021, vieram para Três Lagoas 17 novos colegas, novos PRFs do último concurso, para ajudar a aumentar o nosso efetivo aqui, contribuir na fiscalização. E a fiscalização, uma dos vieses é exatamente a aplicação de multa. Pois é, né? Tem que tentar coibir e inibir o máximo possível. Logicamente, a polícia acredita que está tentando fazer o trabalho dela, mas muito também se deve à imprudência. Alta velocidade, ultrapassagem indevida, proibida e, logicamente, também um erro, uma falha humana. Então tem que ter muita atenção. Pista não duplicada, a atenção tem que ser triplicada, quadruplicada, enfim, não dá para vacilar. Então, por isso que a gente sempre faz o apelo para o motorista, né? Afinal de contas, é a sua vida, da sua família, que você está conduzindo ali, né? Não é só para você que você dirige. A Fecomércio e o Sebrae divulgaram uma pesquisa que revela o quanto os consumidores Três Lagoenses devem gastar neste feriado de Páscoa. De acordo com a expectativa, é que a data gere aí 6 milhões a menos do que no mesmo período do ano passado, viu? Veja na reportagem do Flávio Veras. Olha, deu um problema aí no áudio da matéria, a gente vai dar uma corrigida. Mas já, já eu coloco aí para você, tá bom? Antes disso, eu quero falar com você que está em busca de tintas e revestimentos. Presta muita atenção, meu povo. Pintou ofertas na Casa das Cores. No mês de março, você encontra tudo o que você precisa para a sua construção e também para a sua reforma. E claro, pagando muito pouco. Tem caixa de 20 kg de textura e grafiato Velotex em várias cores e a pronta entrega a partir de R$ 76,90. Tem também esmalte sintético, viu? Velocor no galão de R$ 3,600 a partir de R$ 82,90. Lata de 18 litros, latex Velomais, que rende até 500 metros quadrados por demão por apenas R$ 269,90. Tem ainda tinta para piso Velotex, lata com 18 litros a partir de R$ 194,90. A Casa das Cores oferece pagamento em até seis vezes com orçamento, se você quiser. Feito ainda pelo WhatsApp com os vendedores. E a entrega pode deixar que é por nossa conta. A Casa das Cores aqui em Três Lagos fica na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65. Telefone para contato é o 3521-3111. 3521-3111. Anote, salve na sua agenda. 3521-3111. Casa das Cores, casa com você! E aí, meu diretor? Segue, meu irmão. Eu tinha pronto a hora. Tá bom. Olha, a Câmara de Paranaíba, daqui a pouco a gente mostra a matéria aí do consumo na Páscoa, porque agora vamos para Paranaíba, tá? A Câmara Municipal de Vereadores lá da cidade formou, então, a comissão para apurar a conduta do parlamentar preso por suspeito de ter abusado a própria neta. Olá, bom dia, Rúdi. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E a Câmara Municipal de Paranaíba anunciou na noite da última segunda-feira a formação de uma comissão de ética e decoro parlamentar para apurar e analisar a conduta do vereador Nelo José da Silva preso no dia 14 de março. O parlamentar, que foi afastado compulsoriamente do cargo, é acusado de abusar da neta de apenas nove anos. A comissão de ética e decoro parlamentar faz parte das comissões da Câmara, sendo formada apenas por três membros, Presidente Sargento Benítez, Secretário Ronan Leal e Fabiano Age como membro. Porém, conforme o artigo 64 do Regimento Interno da Câmara, a Constituição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar deve ser composta por seis membros titulares da Câmara Municipal indicados por líder de cada bancada dos respectivos partidos. Após indicados pelos líderes dos partidos, a comissão ficou composta pelos vereadores Lúcio Antônio, Robson Rezende, Sargento Benítez, também Gilson Santana, Marcos Carenga e também o vereador Fabiano Age. A comissão de ética e decoro parlamentar é a comissão permanente que tem a finalidade de processar os atos praticados pelos vereadores em descumprimento ao Código de Ética Parlamentar do Poder Legislativo. Olha, eu vou falar o que, né? Essa situação, desde o início que eu mostrei aqui, eu perguntei, questionei justamente qual seria a postura dos vereadores, né? Em relação a essa situação. E, obviamente, eu não esperava algo diferente disso que está acontecendo. Porque é uma suspeita de um crime muito grave. Inadmissível. Ô, meu diretor, deixa eu vir pra cá, pra essa 2 aqui. Deixa eu vir pra cá e coloca a pisadinha pra mim. Coloca a pisadinha. Gente, vamos falar aqui, ó, da promoção e explosão de prêmios. Foram 12 grandes sorteios ao longo dessa promoção. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio. A partir das 11 horas da manhã, ao vivo, na TVC, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero quilômetro de presente pra você. Um carro avaliado em 60 mil reais. Pra concorrer, você precisa correr até as empresas parceiras, fazer as suas compras, preencher o cupom e ficar na torcida. Ótica Estrela Dalva. StopCast. Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Estil Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar Energia Elétrica. Sorteio final 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Olha, um homem de 20 anos foi preso pelo Serviço de Investigações Gerais da Polícia. Ele responde a vários crimes contra a ex-companheira. Matéria na tela é do Israel Espíndola. Na última segunda-feira, os policiais do SIG, Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil, prenderam um homem que estava foragido da justiça por cometer crimes como cárcere privado, furto, violência doméstica e estupro. O delegado Ricardo Cavanha explica este caso, que aconteceu em 2020. Essa ocorrência se deu no ano de 2020. Na época, a vítima, com 17 anos de idade, uma adolescente, tinha um relacionamento com o agressor. O relacionamento se desintegrou e ela retornou para a cidade de origem dela, no interior do estado de São Paulo. Após um pouco de tempo depois que ela voltou para o estado de São Paulo, continuou, o agressor, o ex-namorado, manteve contato com ela e pediu para que ela retornasse. De alguma maneira, ele conseguiu que ela retornasse para cá. Ela retornou, foi para a residência onde eles estavam morando. E, logo que ela chegou, ele já colocou ela para dentro da residência e passou a agredi-la fisicamente. Após essas agressões, ele a colocou no quarto da residência e trancou esse quarto e ela ficou trancada no quarto. No dia seguinte, ele manteve relação sexual com ela de uma maneira não consentida. Ou seja, ela não queria manter essa relação sexual com ele, mas, mediante uma grave ameaça por ele perpetrada, no sentido de que ele agrediria fisicamente novamente, se não mantivesse essa relação sexual, acabou mantendo essa relação sexual com o adolescente e tomou posse de um aparelho de telefone celular dela e subtraiu esse aparelho para o poder dele, sendo que nunca mais devolveu esse aparelho de telefone celular para ela. Em seguida, ele a manteve trancada dentro da residência, mas durante o dia e tal. Num minuto de descuido, ela conseguiu fugir, saiu correndo, foi ajudada por uma pessoa que passava, por um popular, e acionou a polícia militar e a polícia militar tomou as medidas cabíveis. De acordo com o delegado, este autor estava forogido, mas continuava a fazer ameaças pelo aplicativo de mensagens. Inclusive, encaminhou uma foto de uma arma de fogo falando que essa arma estava guardando ela aqui. Ela comunicou à Polícia Civil, lá do estado de São Paulo, a Polícia Civil comunicou o Poder Judiciário aqui e por representação do Ministério Público, em razão dessa, não razão dos crimes anteriores, mas em razão da ameaça e do descumprimento das medidas protetivas, o Ministério Público representou por uma prisão preventiva que foi determinada judicialmente. Atualmente, o homem está com 20 anos e estava vivendo tranquilamente na Vila Aro. Tanto é que quando os policiais do SIG deram a voz de prisão, ele exclamou Poxa, até aqui vocês me acharam? Bom, ele está preso e irá responder pelos crimes de ameaça, violência doméstica, furto e também estupro. Crimes estes que estão sendo investigados pela Delegacia de Atendimento à Mulher. Esses crimes precedentes, esses primeiros crimes na ordem que ocorreram, a lesão corporal, o cárcere privado, o estupro e o furto do celular, foi no procedimento da Dan que a adolescente alegou que foi cometido. Nós não é um procedimento investigativo da SIG, nós demos efetividade em a ordem judicial, o cumprimento do mandado de prisão. Então, esses crimes são alegações da vítima e que existe um procedimento, um inquérito policial, tramitou pela Dan ou está tramitando ainda, nós não temos acesso e vai ao Poder Judiciário após análise do Ministério Público. Então, a materialização, a comprovação da existência desses crimes, trata-se de estar vinculado a um procedimento investigativo, a um inquérito policial que tramita pela Dan. Bom, situação bastante delicada, complicada e grave, porque além do cárcere privado, também caracteriza a violência sexual. E, obviamente, a polícia fez o trabalho dela e agora a gente espera que a justiça também seja feita de forma exemplar. Agora sim, vamos ver essa matéria, então, da Fê Comércio, do SEBRAE, que divulgaram a pesquisa, que espera que... a expectativa é que o gasto na Páscoa desse ano seja pelo menos 6 milhões abaixo do ano passado. A previsão do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fê Comércio de Mato Grosso do Sul, em parceria com o SEBRAE, apontou que os gastos dos consumidores três-lagoenses serão bem conservadores, se compararmos ao mesmo período do ano passado. Segundo as instituições, os consumidores deverão desembolsar o montante de 7 milhões e 400 mil reais em 2022. Já no ano passado, o prognóstico era de 13 milhões e 400 mil reais, ou seja, uma diferença de 6 milhões a menos. De acordo com o supervisor de compras deste supermercado, o preço dos produtos consumidos nessa época teve uma alta de 10% a 12% em 2022. Por esse motivo, ele imagina uma queda nas vendas. A tendência nossa é querer que pelo menos iguala ao ano passado, né? Os nossos fornecedores direto que produzem para a gente ovos, a láctea, a Nestlé, elas diminuíam um pouco esse ano. A gente não conseguiu comprar a quantidade que a gente estava previsto para comprar para alimentar as duas lojas. Só conseguimos abastecer bem, não da forma que a gente queria, entendeu? Então a gente não está apostando tanto igual ao ano passado. Ainda de acordo com o levantamento da Fê Comércio e do Sebrae, o valor gasto em Três Lagoas com presentes pode chegar a um montante de 4 milhões e 300 mil reais. Outro dado apontou que 59,30% pretendem presentear os amigos e os familiares. Em contrapartida, apenas 26,10% devam investir em comemorações. De acordo com a Fê Comércio, os consumidores de Três Lagoas pretendem gastar 112 reais com presentes e outros 204 reais nas comemorações dos almoços de Páscoa. Segundo o aposentado José Alves de Melo, apesar da dificuldade, a reunião tradicional da família durante o feriado prolongado não pode faltar. A alternativa será diminuir o número de alimentos do almoço de Páscoa. Já para essa outra consumidora, o que não pode faltar é o presente dos filhos. Estou analisando os preços. Provavelmente um para repartir para as duas crianças. Sim, mas assim, você pretende outra alternativa como caixa de bombom ou então barrinha de chocolate? O que você está pensando? É, as crianças preferem mais o ovo mesmo, né? Tem que comprar pelo menos um, tem. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a criançada às vezes tem que entender que a situação não está fácil. Vale sim, papai, mamãe, sentar com a criança. Logicamente, crianças pequenininhas que ainda não entendem muito bem, mas vale conversar com a criança. Às vezes fazer o ovo de Páscoa em casa, porque é um momento bacana também, pai, filho, mãe, de descontração, de união, de interação. Isso é muito legal. Muitos anos eu fiz isso com os meus filhos. E olha, posso falar? Eles adoraram, amaram. Ela não fez falta, por exemplo, o ovo de Páscoa do personagem, com brinquedo, não. Porque aquele momento de pai, filho, ali, de interação, é muito legal. E é uma memória que eles vão levar para o resto da vida. É algo que eles vão lembrar por muitos e muitos anos. Tanto que o meu, tenho dois filhos, né? O mais velho, até hoje, adolescente, adora quando a gente pode produzir os ovos de Páscoa dentro de casa. E é algo que eu vou trazer para o pequenininho também. Sai mais barato, é um momento bacana, dá trabalho, suja a cozinha inteira, mas é um momento muito especial dessa união pai, filho, mãe, enfim, de interação familiar. Lógico, é bacana aquele ovo bonito, grande, com brinquedo e tudo mais. Mas é algo que passa muito rápido. Daqui a pouco a criança já quer outra coisa, enfim. O que fica é a memória. Então, por isso que às vezes eu sugiro mesmo. É legal você ir lá no mercado, comprar aquela barra de chocolate de um quilo, derrete ela em banho-maria ou no micro-ondas, tem gente que prefere no micro-ondas. Compra a forminha, que é barata também, e faz ovo de Páscoa em casa, a criançada vai gostar demais. É um conselho, e olha, não é nem, estou falando aqui de conselho de pai para pai, de pai para mãe, viu? Isso aqui não é nem de apresentador, nem jornalista. É uma sugestão de pai falando aqui, viu? O coração de pai falando alto aqui agora. Meu povo, vou para o intervalo, tá bom? Daqui a pouco eu volto com muito mais para você. Não sai daí, tem muito mais ainda. Que lindo! Que cor é essa? É Beijo Baiana, amiga. Beijo Baiana? Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão 3,6 litros, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores, a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. A Guará Renault chincou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Quinzena do Consumidor na Giga. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor. E para comemorar, a Giga preparou várias ofertas. Tem caixa térmica 34 litros, POP Star, apenas R$ 69,99. Cesto fechado, 60 litros com tampa, só R$ 39,99. Escorredor de louça, apenas R$ 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. A Giga, a Gigante do Celar. Todo dia, Todimo. Para a sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos, quando você quiser. Porcelanato Eliane 84 por 84, retificado R$ 94,90. Kit do qual ideia para banheiro R$ 139,90. Porta Sassazaki em alumínio R$ 1.799,90. Tinta nova cor extra R$ 299,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. Estamos de volta, minha gente, com o seu TVC Agora, com notícias, informação e, obviamente, também, prestação de contas, porque hoje a gente vai entregar mais um prêmio da promoção Explosão de Prêmios. Já está aqui comigo o Elédio. Fala, Elédio, tudo bom, meu querido? Bem, você. Você foi o sortudo que ganhou a viagem. É, de vez em quando, até me tem como em sorte. Né, rapaz? Poxa vida. Agora, calma aí. A gente estava conversando rapidamente ali, um pouquinho antes de entrar no ar. Diz que a viagem já está, vai ser um lugar que você irá revisitar. Eu fui para, faz 15 anos, eu fui para Fortaleza. Agora eu vou levar a minha filha. Que legal. Qual a gente dá? Tem 11 anos. 11 anos. Qual o nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. E quando você falou que vocês iam para Fortaleza, o que ela falou? Ah, falou que quer ver os peixes lá. Os peixinhos? Os peixinhos. Olha, começando a conhecer Fortaleza, fiquei hospedado lá em Praia de Iracema. Você vai para a Praia do Futuro, né? Que é uma retona, né? Um pouco mais depois. Um pouquinho mil metros para frente. É, perto, é, perto. Então, quando eu fui para lá também, a cidade é linda, incrível, um povo acolhedor, né? O Nordeste inteiro, né? O Nordeste inteiro. Olha, eu conheço parte da Bahia, conheço lá Rio Grande do Norte e Fortaleza. Eu também conheço Maceió. Maceió também diz que é lindo, né? Maceió, Rio Grande do Norte também lá em Natal, né? Maceió é Natal, Fortaleza, Forte Seguro. Bom, conheço também, conheço Piauí, eu fui para Piauí, enfim, um pouco, às vezes eu passeio, às vezes eu trabalho, enfim. É bom, viajando está bom, né? É, o importante é sair um pouco de casa. Mas aí, qual foi o sentimento quando você descobriu que tinha ganhado essa viagem? Foi, na verdade, para o amigo meu que mandou para mim, três dias depois. Estou dizendo, ele era, acho que ele ganhou uma viagem aí. Deu uma olhada, tá? Então, tem que encher um cupom lá na estoque, material de construção. E aí, sorteou e... Estava reformando, construindo? É, constrói, aí, passei lá, preenchi. Sem compromisso? Sem compromisso e foi sorteado. Na verdade, a sorte não tem hora marcada, né? Não, não sei não. Quando você menos espera, acontece. E ainda nem estava sabendo, uma frase que me falou, depois dos três dias. Você trabalha com o quê? Eu construo, faço casa e vendo. É? Faz casa e construção. Construção civil. Construção civil. Então, a Eduarda, né? Maria Eduarda. Maria Eduarda vai conhecer Fortaleza do Paizão. Vai. Vai curtir o solzinho, o verão do ano todo, que é em Fortaleza, né? Lá não existe inverno. Não. Já tem a data, não? Acho que vai ser mês que vem, acho que dia 24, quase. Que legal. 24 a 30. Bacana. 24 a 30. Meu querido, ó, de verdade, Deus abençoe de entregar aqui pra você. Vem cá, Marizinha. Marizinha não quer aparecer hoje. Tá aqui, tá na mão. Obrigado, tá? Tá? Uma entrega simbólica, mas a viagem já tá programada, né? Tá, muito obrigado. Tá bom? Irmão, vem cá então, faz uma foto aqui. Ah, opa. Aqui é tudo ao vivo. Tá bom então, valeu. É, Elédio, obrigado, prazer de conhecer, boa viagem. Boa viagem, até mais. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, boa pra você também. Tá aí, gente, mais um ganhador da promoção Explosão de Prêmios. Caramba, hein? Uma viagenzinha assim, na Maceió, pra Fortaleza. Quem não quer, né? E ainda tinha opção de escolher, né, Elédio? Tinha opção de escolher. É, olheu, Fortaleza, tá bom demais. Ô, cidade, ô, terra boa, hein, meu Deus do céu. O Ceará é incrível, né? O Ceará tem vários lugares, não só as áreas de praia, né, como o interior também é muito bonito, viu? O pessoal não divulga muito, mas o interior do Ceará também é muito bonito. Tem a terra do Padim Ciso lá, né? O Juazeiro do Norte também, que é uma região quente, mas muito bonito também. E, logicamente, né, muita gente vai pra lá também. Olha, alunos da Missão Salesiana, da Vela Piloto, participaram de uma visita monitorada na Estação de Tratamento de Água da Senesul, aqui em Três Lagoas. A ação faz parte de várias atividades desenvolvidas nesta semana pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio em comemoração e pra lembrar a importância da água e falar do Dia Mundial da Água. Linhos bem abertos e ouvidos atentos. No Dia Mundial da Água, 46 alunos do projeto Gerando o Futuro do Centro Juvenil Jesus Adolescente conheceram a Estação de Tratamento de Água da Senesul, a empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul. Ao todo, o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente impactou 150 adolescentes com uma série de atividades, como explica o titular da pasta, Celso Yamaguchi. Tem trazido palestra da importância da água na vida de todos nós, como também para o mundo. Então, em alusão à Semana das Águas, várias atividades estão sendo feitas, peças teatrais também, com a utilização do seu Arvino, que é um personagem que nós temos dentro da Secretaria, que tem feito esse trabalho, levando as informações e os cuidados que temos que ter com a água potável. O Brasil desperdiça 39% de toda a água potável que é captada. Isso significa que a água não chega ao seu destino final, nas residências dos moradores. Essa quantidade desperdiçada seria suficiente para abastecer mais de 63 milhões de pessoas e um só ano. O que a gente entende desses dados é que conscientização já não é mais uma sugestão, é palavra de ordem na tentativa de reverter esses índices. Aqui em Treilagoas, a perca de Treilagoas é baixa, ela é menos de 30%. Ela não está uma perca muito alta, não. Ela já, porque teve obras de setorização, a gente conseguiu reduzir essa perca e com a população ajudando através do 0800, informando os vazamentos, a gente vai mais rápido para executar esses vazamentos. Então, diminui essa perca de água, que no Brasil é muito maior, em outras localidades. Em casa, seria muito você reutilizar aquela água da máquina que você tem, você diminui o seu horário no banho. Às vezes, como você falou, de você escovar os dentes, uma louça que você vai lavar e deixa uma torneira ligada. Isso daí tudo é um desperdício de água. Às vezes você não percebe, mas naquilo ali você desperdiça muita água. E às vezes um vazamento também interno que a pessoa tem, ela acha que aquilo ali está vazando um pouquinho a água, mas aquilo ali é um grande desperdício para ela também. A importância também é de nós podermos estar captando as águas da chuva ou também as águas dos ar-condicionado. É simples, em casa qualquer um tem um balde, tem um vasilhame vazio com, às vezes, um pedaço de mangueira. Você faz a captação da água do ar-condicionado que é eliminada. Dessa forma, a gente vai estar economizando também a água potável, que é uma água cara, é uma água que custa também para nós, contribuintes, para o pai desses jovens ou a mãe desses jovens, que tem que pagar essa água, que é o tratamento em si, que ele realmente é caro. Então, a conscientização, a importância da gente aproveitar essas águas, principalmente dos ar-condicionado e também das chuvas. E se a ação é quem dita essa geração, olha só como que funciona na casa do Daniel. Uma coisa bem comum quando a gente lava as roupas, nós usamos essa água para limpar as varandas, as coisas assim. E vamos supor, a gente tem a água das cachorras também, quando ela fica muito tempo ali, a gente troca, a gente usa também para outras coisas. Carrega a planta. É, também. Porque é sempre bom a gente estar reaproveitando a água para consumo próprio, tanto para evitar mais gastos, tanto da água que é produzida aqui, porque como o moço disse, é um processo muito caro. Então, quanto mais a gente aproveita a água, é melhor. Na casa do Xará, o Daniel Fonseca também tem boas ações. Esses dias, minha torneira estava vazando água lá, eu tive que dar um desencanador lá. Aí, tipo, para não ficar vazando, desliguei o registro, para não ficar, tipo, dando aquele desperdício de água, para não vir carro também, porque a água está cara, né? Aí, tipo, escovar dente, não deixar a pele ligada, não ficar demorando. Tomou banho, enxagou o cabelo, já era, passou água ali, lavou, já tá. Não tem que ficar enrolando no chuveiro. Porque está acabando a água do mundo, aí, não ficar gastando água, aí não dá certo, né? O Dia Mundial da Água foi criado em 1992 pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de debater sobre o acesso à água potável. Dados da própria ONU indicam que uma em cada três pessoas no mundo não possui esse acesso. Três bilhões de pessoas sequer possuem instalações básicas para lavar as mãos de forma adequada. Gente, este é um dos bens mais preciosos que nós temos na Terra. É a água. Sem água ninguém vive, não. O povo morre. As pessoas morrem de sede, né? Além de fome. Até para produzir os nossos alimentos, nós precisamos da água. Então, vamos tratar bem, vamos consumir de forma responsável, com coerência e, obviamente, para não faltar. A gente já tem visto aí em muitos locais estiagens, aqui mesmo na nossa região, estiagens gigantescas acontecendo por períodos enormes. Em várias capitais, rodízio de água, ou seja, tem dias que tem, tem dias que não tem. Então, obviamente, que se a gente continuar tratando o planeta desse jeito que a gente está tratando, muito em breve vai acabar. Então, se a gente quer pensar também nas próximas gerações, e quando eu falo próximas gerações, não é algo muito longe não, tá? Se a gente quiser pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, a gente tem que começar a agir a partir de agora. Apoiar políticas de incentivo ao cuidado com o meio ambiente. Aí sim a gente pode ter um futuro, porque senão a gente está fadado à extinção. E olha, a campanha para cego ler tem movido pessoas, igrejas, organizações, para tornar a Bíblia acessível às pessoas com deficiência visual. Isso acontece em todo o Brasil e aqui em Três Lagoas, uma Bíblia em Braile foi entregue para a Biblioteca Municipal. Vamos ver. A doação oficial da Bíblia Sagrada em Braile pela Sociedade Bíblica do Brasil para Três Lagoas ocorreu na manhã desta segunda-feira no Departamento de Cultura. A Bíblia ficará à disposição para a consulta na Biblioteca Municipal. O representante da Sociedade Bíblica do Brasil, Vinícius Lacerda, esteve em Três Lagoas e fez a entrega ao município. Especificamente hoje a gente está entregando para a Biblioteca Municipal de Três Lagoas um volume da Bíblia completa em Braile. Ou seja, o público deficiente visual vai ter acesso à Bíblia na sua língua, à língua do seu coração, que é o Braile. E aí eles vão poder acessar os valores da Palavra de Deus na Biblioteca Municipal de Três Lagoas. O representante da Sociedade Bíblica no Brasil, Vinícius Lacerda, disse que a entrega ocorre não só no Estado de São Paulo, mas também em Mato Grosso do Sul. Três Lagoas está dentro da região, é um dos municípios que a gente trabalha justamente conversando com a cidade. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela faz o trabalho com as igrejas, mas também o trabalho de ação social com o município. E numa visita à Prefeitura, nós chegamos a esse projeto da Bíblia em Braile, através da Secretaria de Educação e Cultura, fornecendo a Bíblia em Braile, doando a Bíblia em Braile, essa é uma Bíblia gratuita à cidade. E a escolha foi por causa do relacionamento com a própria cidade em si, que está na nossa região de alcance. O custo de confecção de cada Bíblia em Braile custa R$ 5 mil, entretanto elas são distribuídas gratuitamente. Então, a Bíblia em Braile a gente não vende, ela é sempre doada ao deficiente visual. O deficiente visual, ele pode morar em Manaus. Ele vai receber essa Bíblia completamente gratuita, sem sequer pagar o frete, lá na casa dele, uma Bíblia completa. Para isso, ele precisa se inscrever no nosso programa, que se chama Acolher a Pessoa com Deficiência Visual. Mas já que você falou em valor, essa Bíblia, quando fica pronta na nossa gráfica em São Paulo, lá em Barueri, ela tem um custo para nós de R$ 5.900. Mas nós não vendemos essa Bíblia, ela é totalmente gratuita ao público deficiente visual. E hoje a gente está doando uma para que todos os deficientes visuais de Três Lagoas, querendo, tenham acesso ao livro dos livros, que é a Bíblia. Por isso que a gente fica muito feliz de estar aqui hoje e, ao mesmo tempo, as pessoas podem nos ajudar. Como que isso acontece? Você adquire um material na nossa loja virtual e, pelo menos, 20% ou 30% desse material adquirido, como Bíblias de Estudo, que as igrejas adquirem, 20% vai para esses projetos sociais, para as pessoas que não podem pagar. Por isso que a gente consegue produzir uma Bíblia no valor de R$ 5.900 e, ao mesmo tempo, doar essa Bíblia aos deficientes visuais. Gente, olha, presta atenção, o maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena, são casas de 60 metros, 64 metros quadrados, com quintal, suíte, garagem para dois carros e muito mais condições exclusivas de lançamento. Presta atenção, zero de sinal, mensais de entrada a partir de R$ 499,00 de documentação, será gratuita, de graça, fica tranquilo que é tudo por nossa conta. Vem agora mesmo conhecer o Vilas de Cartagena, um condomínio completo com piscina, portaria 24 horas, quadra e academia também ao ar livre para você poder se exercitar, manter a saúde em dia. Tudo isso com a qualidade TECOL Engenharia. Faça o seu cadastro agora mesmo, não perde tempo. Manda mensagem, envia o WhatsApp, 41-991-05-0041, 41-991-05-0041. Se preferir, visite o plantão de atendimento no Shopping Três Lagoas. Às vezes você está ali passeando de bobeira, dando um rolê com a família, está na hora de você resolver a sua situação, você realizar o seu sonho. Então vá até agora mesmo ao atendimento, ali o plantão de atendimento no Shopping Três Lagoas. TECOL, construindo o seu sonho. Coloca imagens aí para mim, por favor, lá da rua Etelvino de Queiroz. Neste momento em Três Lagoas, 32 graus e a gente volta já já. Está em obra, hein? Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiano, amiga. Beijo baiano? Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Todo Dia Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado R$ 89,90. Serra Circular Bosch R$ 799,90. Caixa de gordura Tigre R$ 369,90. Kit Deca Ravena pronto para instalar R$ 719,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo Dia Todimo. Precisou, encontrou, comprou. Coisa boa. Coisa boa é fazer compras na Giga e pagar muito pouco. É bom demais, né? A Giga é uma loja ampla, climatizada e tem tudo o que a gente procura, meu povo. E tem sempre o melhor preço para todo mundo. E a promoção Detona Preços na Giga continua com preços imbatíveis para você pagarem até 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Presta só atenção, hein? Lá você vai encontrar, por exemplo, processador de alimentos manual somente R$ 19,99. Colchonete PET por R$ 29,99. Sexto organizador branco com tampa de 17 litros, apenas R$ 39,99. Tudo isso para você lá na Giga. É a Giga detonando os preços para você. E ainda parcelando as suas compras, se você quiser, viu? E até 12 vezes sem juros. Não perca tempo e corra para a Giga, a gigante do seu lar. Olha que bacana. Vamos lá conhecer uma lojona gigantesca. Meu povo, olha, eu vou encerrando a minha participação por aqui porque o Israel Espíndola já está chegando com a RCN Esportes, tá bom? Amanhã às 11 horas eu volto com muito mais para você aqui na sua TVC HD. Sai daí. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Hora Única cuida de você do começo ao fim. Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Única conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Única para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Única Implantes. Você pode e merece o melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499. E documentação será grátis. WhatsApp 419-9105-0041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. No pronto atendimento de convênios hospital auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No centro de especialidades médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Muito boa tarde, senhoras e senhores, RCNers de plantão. Está no ar o RCN Esportes, dentro do TVC. Mudanças na grade, mas claro, você fica sabendo de tudo, mas de tudo mesmo que acontece no mundo esportivo. Está aqui o meu Instagram, você pode me adicionar, mandar perguntas mais profundas, doações. Enfim, pode patrocinar se você quiser também. Ó, ontem o São Paulo já começou com o pé direito aí nas quartas de final e já confirmou presença na semifinal. Bateu, atropelou o São Bernardo. Mas antes, teve que ter aquele tempero, porque quem saiu na frente foi o São Bernardo, meu amigo. A Carol Beguelini vai contar para a gente os melhores momentos de São Paulo e São Bernardo. Brilho de Cotia, o São Paulo goleou o São Bernardo de virada por 4 a 1 na noite desta terça-feira, dia 22, e se classificou às semifinais do Campeonato Paulista. Davó abriu o placar para Bernardo, mas Nestor, Pablo Maia, Marquinhos e Caleri marcaram para o tricolor, que agora espera o adversário na próxima fase do estadual. Depois da virada, o São Paulo dominou a partida. Com um jogador a mais, após a expulsão de Paulinho Moquelin, o time do Morumbi fechou o placar por 4 a 1. O resultado faz com que o São Paulo espere o resultado de Corinthians vs Guarani, que jogam na quinta-feira para saber se jogará a semifinal em seus domínios ou fora de casa. Isso caso o Palmeiras se classifique amanhã diante do Ituano e continue com a melhor campanha do campeonato. O São Bernardo marcou o primeiro gol, falei pronto, começou a desgraceira na vida do tricolor paulista, mas reverteu aí e virou para cima do São Bernardo. E aí o Rogério Senne destacou a importância do mando de campo na semifinal do Paulista, durante a coletiva, porque amanhã jogam Corinthians e Guarani. Eita, rapaz, só para falar, avisar a dona Mari, a gente ganhou do Corinthians, mas perdemos o Guarani. Não esquece não. Vamos ver aí a coletiva do Rogério Senne. Na verdade não era para ser um drama, porque as oportunidades no primeiro tempo foram claríssimas de gol. Então assim, eu acho que se repete o enredo de outros jogos. E hoje com oportunidades mais claras, até bom. Não sei se mais clara, por exemplo, no último jogo do Rigoni, talvez muito próxima, muito parecida com a do Nestor hoje, né? No último jogo, uma penalidade. Hoje, muitas finalizações, o goleiro fazendo muitas defesas, né? Então assim, na verdade você tem que analisar o todo, né? Agora, com alguns erros, nós demos a possibilidade do São Bernardo sair na frente. E lógico, faltando, acho que deve ter sido por volta de 15, não sei exatamente o gol, mas faltava... Hã? Sete. Sete? Então faltavam ainda 38 minutos. Nós tivemos o que você falou, acho que foco para se manter no jogo. Algumas alterações que foram importantes, dar um pouquinho mais de velocidade também para o jogo. Claro que a expulsão depois do 1x1 também favoreceu, ajudou a criar mais espaços no campo. Mas, independente disso, o time agrediu o quanto pôde, né? Finalizou muito, teve muitas oportunidades de gol. Eu acho que o número de gols hoje, ele compara-se ao número de oportunidades reais que foi criada no jogo. E para um eventual majestoso ser no Morumbi, o São Paulo precisa torcer para que o Corinthians não vença o Guarani por dois gols ou mais. Isso porque o primeiro critério de desempate são vitórias. E caso vença na quinta, Corinthians e São Paulo ficam empatados com oito pontos. No saldo de gols, o Tricolor tem 11 e o Timão tem 9. E o terceiro critério são gols pró. O São Paulo tem 22 e o Alvinegro tem 19. Mas lembrando que Corinthians e Guarani jogam amanhã. E hoje tem Palmeiras e Ituano. Tá certo? Vamos falar do Neymar que voltou a ser aí destaque, né? Ei, Neymar, hein? Alvo de mais críticas pesadas na França por conta de seu desempenho abaixo da média com a camisa do Paris Saint-Germain. Daniel Riolo, jornalista da RNC Sports. O que o senhor pediu, senhor diretor? Pra minha esquerda? Opa! Assim? Pra você assistir aí, diretor. Obrigado, viu, diretor? Bom, abaixo da média com a camisa do Paris Saint-Germain, Daniel Riolo, jornalista da RNC Sports, uma das principais redes especializadas na cobertura esportiva na França, comentou sobre a pouca dedicação do craque nos treinos e sobre a chegada do atleta no dia a dia de trabalho. Abre aspas, Neymar quase não treina, chega a um estado lamentável, no limite da embriaguez. Aqui nós temos um cidadão também chegando no limite, né, Ricardinho? Seu sem vergonha. Neymar está em um espírito de revanche com o PSG. Há uma ruptura total entre o clube e o vestiário, disse o jornalista na sua coluna, que já tem um histórico de críticas ao camisa 10 do time francês. Também comentou que o melhor que o PSG poderia fazer seria deixá-lo, brasileiro, ir embora. Os torcedores do PSG não se importam com as travessuras de Neymar, no seu documentário na Netflix, que tem que assinar o cheque dele e, ó, tchau. O camisa 10 vem sendo um dos principais alvos de críticas da torcida do Paris Saint-Germain, principalmente após a eliminação na Champions League para o Real Madrid na atual temporada. O jogador anotou apenas cinco gols e contribuiu com cinco assistências. Embora tenha renovado o contrato até 2025, Neymar vem sendo especulado para deixar o PSG nos próximos meses. O nome do craque, inclusive da seleção brasileira, já foi cotado no Barcelona e em clubes da Premier League, a liga inglesa, embora de maneira, de nada de maneira oficial. Que situação do Neymar, hein? Tá na hora, né, diretor? Vou ali, aquele banho, dona Natasha. Perfuminho que vem aí, pulseira de prato. Tchau! Até agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. ETC, agora!